Seção 6ª. Desibição de documento ou coisa Artigo 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Artigo 397. O pedido formulado pela parte conterá Inciso 1º. A individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa Inciso 2º. A finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa Inciso 3º. Há circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou coisa existe se acha em poder da parte contrária Artigo 398. O requerido dará sua resposta nos 5 dias subsequentes à sua intimação Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade Artigo 399. O juiz não admitirá recusa se Inciso 1º. O requerido tiver obrigação legal de exibir Inciso 2º. O requerido tiver aludido ao documento ou a coisa, no processo, com o intuito de constituir prova Inciso 3º. O documento, por seu conteúdo, for comum às partes Artigo 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar-se Inciso 1º. O requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398 Inciso 2º. A recusa for a vida por ilegítima Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido Artigo 401. Quando documentou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 dias Artigo 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir o oposto do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como o das partes e, se necessário, o de testemunhas, e em seguida proferirá decisão Artigo 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenará-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão Artigo 404. A parte e o terceiro se excusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa se Inciso 1º. Concernente a negócios da própria vida da família Inciso 2º. Sua apresentação puder violar dever de honra Inciso 3º. Sua publicidade redundar em desonra a parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal Inciso 4º. Sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo Inciso 5º. Subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição Inciso 6º. Houver disposição legal que justifique a recusa da exibição Parágrafo único. Se os motivos de que tratam os incisos 1º. a 6º. do caput de ser em respeito a apenas uma parcela do documento, a parte ou terceiro exibirá a outra em cartório, para dela ser extraída a cópia reprográfica, de tudo sendo lavrado alto circunstanciado Inciso 5º. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL